Os que não gostam de mulheres são o Batman e o Super-Homem, o que você pode ser? Melhor agora que eu te vi que eu não tô conseguindo enxergar direito E agora quem poderá me defender? Espera, silêncio, silêncio Silêncio, minhas anteninhas de vinil estão detectando a presença do inimigo Vou fuminá-lo com golpes de marreta biônica, sigam meus mãos? Sim Meu Deus do céu Essa foi a melhor que eu Próxima vez será pior E você sabe que eu com a marreta biônica sou muito mais rápido que qualquer gatilho Quem lhes deu permissão de pegar isso? Vamos! Perdeu ou não te cumpriu? Perdeu Já era Não acredito, Chapolin, não acredito Lá vai! Tá achando que é quente? Tomou outro palco! Tomou outro palco! Não se matou! Não se matou! Os espectadores, os garotos, os garotos... Respeita a mim, irmão! Por gentileza! Me traz um bolinho de peixe e um laxante? Faz um todo palco! Um tanto ali! Um tanto ali!